1, 2, aperte o sapato, 3, 4, bata a porta, 5, 6, apanhe os galhos, 7, 8, põe os direitos, 9, 10, uma galinha gorda, 11, 12, cave a profunde, 13, 14, donzelas a cortejar, 15, 16, donzelas na cozinha, 17, 18, donzelas a esfera, 19, 20, o meu prato está vazio. 1, 2, aperte o sapato, 3, 4, bata a porta, 5, 6, apanhe os galhos, 7, 8, põe os direitos, 9, 10, uma galinha gorda, 11, 12, cave a profunde, 13, 14, donzelas a cortejar, 15, 16, donzelas na cozinha, 17, 18, donzelas a esfera, 19, 20, o meu prato está vazio. A dona Molly tinha uma boneca que estava doente, ela então chamou um médico que veio a correr. O médico chegou com a mala em chapéu e bateu a sua porta fazendo um knock-knock. Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça. Ele disse a dona Molly para colocar na cama, receitou comprimidos para ela tomar. Regressarei pela manhã com a conta pra pagar. A dona Molly tinha uma boneca que estava doente, ela então chamou um médico que veio a correr. O médico chegou com a mala em chapéu e bateu a sua porta fazendo um knock-knock. Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça. Ele disse a dona Molly para colocar na cama, receitou comprimidos para ela tomar. Regressarei pela manhã com a conta pra pagar. Eram dez na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu oito. Nove! Eram nove na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu oito. Oito! Eram oito na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu oito. Sete! Sete! Eram sete na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Seis! Seis! Eram seis na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Cinco! Cinco! Eram cinco na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Quatro! Quatro! Eram quatro na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Três! Três! Eram três na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Dois! Dois! Eram dois na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Um! Um! Era um na cama e o pequenino disse boa noite. Vamos todos começar a remar! Vou, 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 remando meu barquinho assim. Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim. Vou, 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 remando meu barquinho assim. Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim. Vô, vou, vou, remando meu barquinho assim. Se você vir um crocodilo, não esqueça de gritar. Vô, vou, vou, remando meu barquinho assim. Se você vir um crocodilo, não esqueça de gritar. Vô, vou, vou, remando meu barquinho assim. Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim. Vô, vou, vou, remando meu barquinho assim. Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta. Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta. Cabelo e ancas e queixo e bochecha. Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta. Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Olhos e ouvidos e boca e pernas Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Olhos e ouvidos e boca e ancas Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelhos e pé, joelhos e pé Olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Nós somos formas Você nos vê em todo lado Som quadrado, som quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Som quadrado, som quadrado Som um círculo, um círculo E eu giro, e giro, e giro Eu não tenho nenhum lado Som um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo E sou muito pontiágono Eu tenho três lados Som triângulo, triângulo Nós somos formas Você nos vê em todo lado Som retângulo, retângulo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Som retângulo, retângulo Som uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Som uma estrela, uma estrela Som coração, coração Eu sou como e muito esperto Eu sou uma linda forma Som coração, coração Som diamante, diamante Você me dá no anel Sou brilhante como o sol Som diamante, diamante Nós somos formas Você nos vê em todo lado Nós somos formas Você sabe o alfabeto? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, T, U, V A, B, C, D, E, F, G Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Eu sei oerem que você E eu sei o ABC 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 Obrigado.